Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar nº 30, Lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal, telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra nº 1700, Loja 22 Portinho, telefones 22 2647 7450 e 99259 7407.